Então veja a escola que o prefeito queira, que eu participe, que eu estude, é a escola que o professor seja ele, certo? Eu vou mostrar, eu vou mostrar o que ele fez com a administração da Câmara do 0 a 2. Eu vou mostrar o que ele fez com o edifício Otacílio Gomes de Sá. Eu vou mostrar as estruturas em que ele deixou, certo? A casa Otacílio Gomes de Sá. Deixou um chiqueiro de porco, certo? Ele é um irresponsável porque sugou o dinheiro todinho da Câmara, certo? Sugou o dinheiro todinho da Câmara, todos os anos, durante quatro anos. Foi devolvido quase um milhão para ele, certo? Para bancar a farra, para bancar a farra dele dentro dessa prefeitura, certo? Ele, primeiramente, ele mostra o extrato da prefeitura. E se a prefeitura provar que não tem condição de pagar os secretários, certo? Eu assumo, eu assumo, eu assumo. Agora, eu só faço, eu só faço alguma coisa que for com ordem judicial. Talvez ele não esteja sabendo, mas eu não fui notificado ainda dessa ordem judicial, certo? Ou esteja sabendo, esteja usando de má fé, como ele sempre faz. Faz com os amigos de longas datas, faz com os aliados que chegaram agora, faz com a família. Agora, ele gosta desse tipo de gente. Sabe qual é o tipo de gente que ele gosta? Dos amigos? Sabe qual é o tipo de amigo que ele gosta? É que chama a família dele de elementos sem futuro. É que chama a família dele de tudo, né? De patife, de canalha, de vio. Então, esse prefeito aí, infelizmente, ele não vem representando a cidade de Sousa. O que ele vem fazendo são obras desqualificadas, obras totalmente fora do padrão. É um assalto que é feito, em dois meses já está, os buracos se abrindo, as crateras se abrindo. Então, eu não tenho nem modelo administrativo como referência o prefeito Sato Paironi. Eu tenho um modelo administrativo, o médico doutor Gilberto, que onde tudo toca vira ouro. Vira trabalho, vira respeito, vira comprometimento. O Hospital Regional está aí para mostrar o que é uma administração, o que é um respeito aos mais pobres, aos mais humildes. Diferente a outras situações que vêm acontecendo no governo dele. E ele tem dito aí que nós, vereadores, votamos contra o centro oftalmológico. Eu fui o vereador que pedi, através de requerimento, o centro oftalmológico. Mas eu pedi, Fábio, para você chamar os concursados para trabalhar no centro oftalmológico. Não foi para criar mais cargos, não. Eu votei contra você, para você não criar mais cargos e deixar os concursados a ver navios. Mas eu pedi, Fábio, para você chamar os concursados para trabalhar no centro oftalmológico. Não foi para criar mais cargos, não. Eu votei contra você, para você não criar mais cargos e deixar os concursados a ver navios. Vossa excelência é o patife, você é o irresponsável. Deixe de conversar besteira e vá trabalhar, prefeito. Deixe de conversar besteira em live e vá trabalhar. Eu já pedi até aos seus aliados que acabem com essas lives que você só sabe, você só vem cada vez mais se desmanchando e se desagregando dos seus amigos e que ele admirava. Vá cuidar da sua família, vá na igreja. Vá na igreja. Seu patife, respeito, porque em gestão eu vou lhe mostrar ainda. Eu só tenho três meses como presidente da Câmara. Eu vou te mostrar como tu deixou a Câmara e dos vereadores. Tu não é vereador não, mas quem mandava lá era tu. Lá era um puxadinho da prefeitura. Vossa excelência é o irresponsável. Você quer que eu devolva um milhão de reais a você para bancar sua farra. Seu patife, você quer que eu devolva um milhão de reais todo ano para você pagar coisas que nem sequer a gente pode fiscalizar. Nós vereadores queremos fiscalizar o dinheiro que foi devolvido pela Câmara e não temos esse direito. porque a lei e a justiça não permitem. Agora nós vamos fiscalizar todas as suas obras. Tenha respeito aos seus colegas vereadores. Tenha respeito. Nunca na história de Souza foi pago secretário de governo pela Câmara e dos vereadores. Trabalhe, parem a seus funcionários, parem a seus secretários, que essa manobra que você vem fazendo é desde antes. Tinha secretário que assumia duas partes para você economizar o dinheiro e sustentar a sua farra. Mas eu estou aqui, eu estou aqui, eu vou fiscalizar, eu vou mostrar a você como é que se faz uma administração numa Câmara. Agora não tente me prejudicar, não. Não tente derrubar uma pessoa que venceu você, venceu na democracia. Tem aliado seu aí, eu vou respeitar meus companheiros, tem aliado seu aí que nem aguenta nem escutar a sua voz, não aguenta nem olhar para você. Trata você como um arqueiroso. Mas como precisa, está aí, sentadinho, ao teu lado direito da tua laje. Um abraço, não tenho mais nada a falar sobre esse cidadão. Boa tarde, e Deus nos abençoe. E vamos ao outro. 2024 está aí, o discurso dele é de lei. Só quem sabe gerir é ele, só quem sabe administrar é ele, ele fala de instabilidade, ele fala de descumprimento de lei. Olha quem está falando aí sobre um descumprimento de lei. Você é de velhinho e devia ter vergonha na cara por ser velho e descumprir uma lei para se revestir de cesta básica. E mandar seus advogados da procuradoria negar leite a uma criança, negar cirurgia, vá fazer o hospital do câncer, vá fazer o laureano. Você fez 3% da obra, 1 milhão de reais na conta, e você só fez 3% da obra. É vergonha, perfeito. Isso me entristece, me entristece mais a tantos homens de bem que tem em Sousa, e ainda está do lado de alguns, né, porque está se acabando, está se acabando. Ele está expulsando todos os amigos e pessoas de bem de Sousa. Fornecedor nenhum quer conversa com ele. Mas enfim, vamos à luta. Um abraço, amigo.